Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa viagem pelos módulos open source aí disponíveis para Python. E hoje a gente vai ver um módulo para gerar dados falsos. E o nome é muito legal, Faker. É bem, bem simples. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no Faker. Vou começar instalando ele, pip install faker. Desse jeito. Instalou. IPython. Importo faker. E eu vou criar um objeto F que é faker.faker. Então tá aqui o meu objeto F, ele é a classe Faker, né? E olha os métodos que ele tem aí, a lista de métodos, tá vendo? Então vamos escolher um qualquer aqui. Deixa eu ver. Cidade. Beleza? Tá me dando um nome de cidade. Um nome de pessoa. E aí você vai olhar e falar, pô, mas essas cidades, esses nomes, isso aqui só faz sentido nos Estados Unidos, né? Então na hora que você for criar o seu objeto Faker, você pode passar para ele aqui uma lista de locations. Então eu vou passar, por exemplo, PT-BR, português brasileiro. Olha o nome lá. Beleza? E as cidades. Legal? Um negócio super interessante, o Faker tem um conceito de providers. Você pode fornecer para ele um provider de dados, para ele gerar dados num determinado formato para você, né? Então, por exemplo, ele vem com alguns providers padrão, eu vou importar um aqui, olha só. De Faker Providers importa internet. Tem um provider chamado internet. Então eu vou pegar aquele meu Faker lá e vou mandar um Add Provider nele. Internet. Pronto. Agora esse meu Faker, esse meu objeto Faker, ele sabe fazer coisas como, por exemplo, criar um IPv4. Ou um IPv4 privado. Beleza? E aí tem um negócio que você vai achar interessante aí, é que a comunidade se moveu e criou providers, tá? Então, além dos providers da padrão, né, que vem no próprio Faker, tem esses providers da comunidade. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses aqui são os standard, tá? Então, provider de endereço, de carro, de banco, de código de barras, etc. E tem os da comunidade, tem todos esses aqui também. Então, por exemplo, tem um provider da comunidade chamado Air Travel. Você precisa de código de aeroporto, fake, o Air Travel pode te ajudar, beleza? Para que você vai usar o Faker aí? Você pode usar para uma porção de coisas, né? Você já deve estar com a sua cabeça aí fervilhando de coisas que dá para fazer com isso. Uma delas é criar dados de teste, criar uma massa de dados para você fazer testes. É bem simples usar um módulo como o Faker, beleza? É isso aí, esse foi o módulo de hoje. Lembrando a você, cara, tá construindo coisas aí no seu projeto. Escreveu um módulo no Python e olhou e falou, cara, esse módulo aqui podia ser útil para mais gente. Transforma ele num pacote open source. Todo mundo só tem a ganhar com isso, inclusive você mesmo. Compartilha seu trabalho aí, compartilha o que você fez. Ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, beleza? Valeu!